Música Nós estamos no município de Aracruz, no litoral norte do Espírito Santo e viemos trazer uma notícia boa para a população da cidade e também do entorno Esse espaço que nós estamos aqui é um centro de especialidades médicas Começou a ser construído há cerca de 12 anos, mas há 7 está parado E a situação que vocês podem ver é essa, muito abandono, tem mato, sujeira Mas a atual administração acaba de assumir o compromisso de retomar as obras do local A obra vem se arrastando há muito tempo, o início do convênio foi em 2007 Entendia-se que o prédio, a estrutura física do prédio por si só seria necessário para operacionalizar o centro, quando na verdade não é As exigências que tem no país, tanto estadual quanto em nível federal são muito além de uma pintura, de um piso qualquer Então essa qualidade no material aplicado e alguns itens que também não tinham sido previstos como por exemplo a climatização, fizeram encontrar o valor real da obra Ela é uma obra importantíssima para Aracruz, do ponto de vista de beleza da cidade porque é um prédio enorme com quase 5 mil metros quadrados Onde você tem aqui vários consultórios, laboratórios, sala de exames, enfim Você tem tudo aqui e com isso nós vamos evitar de mandar essas pessoas que hoje com menos condições financeiras para Vitória e elas vão ser atendidas aqui Então do ponto de vista humanitário ela é muito importante Então essa é a obra que vamos entregar para a sociedade daqui uns dias São quase 5 mil metros de área construída Um investimento de mais de 7 milhões e 400 mil reais A previsão é que fique pronto aí dentro de 300 dias Direto de Aracruz, Fabiano Rossi para o Boletim da Rede TV Espírito Santo Legenda Adriana Zanotto